Nós queremos que haja demarcação das terras indígenas, que os povos indígenas vivam, que os povos indígenas sejam respeitados na sua dignidade, nos seus direitos. Eles são os mais antigos moradores do nosso país. Nós não podemos desprezá-los e negar a eles a terra, a água, o ar, a vida e toda a sua dignidade. Está no nosso folhetinho branco, no canto Ação de Graças. Cantemos todos. Quero ouvir a serenata, enriquecer as nossas matas. E tocar um violão Ah, meu amigo, vem cantar Pois o dia vai raiar E morar nessa canção Ai, que saudades do poeta Do artista e do profeta Que o tempo eternizou Ai, como eu falei de flores Liberdade beija-flores Que meu coração sonhou A ver crianças pelas praças Paz e pipa Pão de graça Como um cheiro de hortelã Água limpa E a gente olhar os montes Sem ter medo do amanhã Ai, o meu lindo continente Que fez do sangue a semente Para ver o sol nascer Ai, nossas matas Tão bonitas Verdes mares Verdes mares Canto a vida Quando o dia amanhecer Ai, quanta luta na fronteira Tanta dor na cordilheira Que o pôndor não voou A dança em terra guaranis De uma raça tão feliz Que o homem dizimou Ai, vou nos passos de um menino No meu coração latino A esperança tem lugar Ai, quando bate a saudade Abre as asas de verdade Que eu não paro de cantar Abre as asas de verdade